Olá, tudo bem? Muito bom dia para você. Eu sou Israel Goldenstein. A partir de agora, você confere as informações mais importantes do Brasil e do mundo pelo nosso podcast Dois Minutos Band News. E começamos falando sobre o preço do dólar, porque houve, sim, recuo técnico em relação ao valor da moeda norte-americana com outras moedas do mundo inteiro. A moeda norte-americana recuou 0,25%. Especialistas afirmam que é por conta dessa super quarta-feira em relação a juros básicos ao Banco Central norte-americano, a taxa Selic, aos juros e dividendos que também acontecem em outros países emergentes como o Brasil. Além disso, a gente traz outra informação importante aqui no nosso podcast Dois Minutos Band News, que é em relação ao Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para atender a decisão do ministro Edson Fachin, que concedeu três liminares que restrigem os efeitos dos decretos do presidente Jair Bolsonaro em relação à flexibilização das armas de fogo e também à venda das munições do país. Os ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, além do ministro Luiz Fux, acompanharam o voto do relator, que é o ministro Edson Fachin. No dia 19 de fevereiro, só a gente ressaltando para você que nos acompanha, de 2021 foi feito decreto pelo presidente Jair Bolsonaro para facilitar a posse de armas dentro do território nacional. E a Anvisa, a gente fala sobre saúde agora só para finalizar, aprovou o primeiro produto para o diagnóstico da varíola dos macacos no Brasil. O produto registrado pela agência, fabricado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, detecta regiões genômicas do vírus. O kit molecular é de tecnologia PCR, ou seja, aquele do cotonete, e a gente tem uma informação aqui que a Anvisa levou 39 dias, incluindo 17, utilizados pelas empresas para entender aí as exigências técnicas. Estamos aí passando por um momento muito importante em relação à saúde do mundo inteiro, a varíola dos macacos que preocupa, mas agora parece que já tem solução. Nova edição do podcast Dois Minutos Pande News a partir de uma hora da tarde.